E aí galera, tudo beleza? Bem-vindos a mais um Responde Aí. No Responde Aí de hoje a gente vai responder a pergunta do... Diogo Machado. O Diogo Machado está perguntando a respeito de boas indicações de interface de áudio e headphone para gravar guitarras com orçamento baixo. Então Diogo, é o seguinte, é difícil que a gente consiga um orçamento muito abaixo ali de mais ou menos uns R$ 1.800 para poder fazer isso bem legal. Porque tem vários fatores envolvidos. Tem desde a impedância de entrada da guitarra, quanto que é o nível de saída da sua guitarra, se você vai gravar direto na interface, se você vai utilizar mais de um microfone para captar, porque daí muitas vezes vai precisar de dois pré-amplificadores pelo menos na interface. Outra coisa também muito importante é a característica da resposta de frequência desse pré-amplificador, se ele fica um pouco mais áspero nas médio-agudas ou menos áspero nas médio-agudas, porque isso muda muito a característica do som, do resultado final da guitarra. Bom, eu recomendo que você utilize uma placa de áudio, uma interface, com um pré-amplificador bacana para entrada de instrumento, com pelo menos um milhão de ohms de impedância, e que você utilize outros dispositivos para conectar a guitarra diretamente na interface. Porque a guitarra geralmente não consegue ter um som muito legal direto na interface, pelo simples fato de que não há nenhum transformador de entrada nessa entrada, ou não há nenhum CI que adapte isso a ter uma característica real de instrumento, sabe, de guitarra. Porque a resposta de frequência, e também como se comportam os transientes da guitarra, num amplificador de guitarra, é uma coisa muito peculiar, justamente por conta dos transformadores de entrada e saída de áudio, e também por conta do tipo de amplificação transistorizada ou valvulada, que ainda muda muito mais, né, em relação a esse CI que tem na sua interface, na sua possível interface. A galera vai chegar a achar que eu estou fazendo endorsement da Little Labs, mas eu não estou não, eu realmente recomendo aquele re-ampli da Little Labs, porque ele tem um transformador de saída que dá uma cor bem legal para o sinal, e você consegue gravar ela muito mais parecida, e depois colocar um Guitar Rig, ou então algum outro tipo de plugin em The Box, e trazer um som mais realista para a guitarra. Isso fica bem legal, funciona legal para muitas ocasiões, para muitas você vai ter bastante trabalho para chegar no resultado legal, então vai depender de cada caso, assim, se você quer uma guitarra mais bluesy, mais bonita e tal, assim, com um médio, uma saturação, um crunchzinho, é melhor utilizar um valvulado, né, ou então às vezes você vai colocar, por exemplo, uma guitarra com mais crunch, com uma pegada mais forte, é legal também utilizar um amplificador valvulado. Eu geralmente procuro gravar com uma microfonação adequada em amplificadores diferentes, né, eu trabalho com vários amplificadores, volta e meia eu estou gravando guitarra aqui, e daí a gente tem que sempre pensar no posicionamento do microfone. E já em relação ao headphone que você está querendo comprar, ele precisa ter uma amplificação legal, ele precisa também ter uma vedação legal, principalmente se você trabalha numa situação de home studio, porque senão você não vai conseguir monitorar o som que você está captando em tempo real, junto com o amplificador da guitarra lá, altão, né, então ele precisa vedar bem, para que você consiga ouvir legal, separadamente, né, só o amplificador de guitarra. Ele precisa ter uma resposta de frequência legal também, porque senão você vai estar ouvindo uma coisa, e na verdade você vai estar gravando outra. Então esses são só alguns aspectos básicos, para que você tenha um rendimento legal do seu headphone, né, muitas vezes as pessoas esquecem desse aspecto do vazamento, né, do ambiente, e uma outra coisa muito importante também, é a impedância e o nível, né, de saturação harmônica que às vezes um amplificador de fone provoca, né, porque você vai ter que às vezes deixar o amplificador de fone alto, principalmente se você tem um amplificador muito grande de guitarra, né. Eu recomendo, se você vai gravar em uma situação de home studio, né, utilizar um amplificador de guitarra menor, que tem já uma saturação, uma distorção harmônica total mais elevada, né, mesmo com o ganho, né, com a saída, o volume de saída em SPL, tá, né, mais baixo, né, você consegue dar bastante ganho no pré-amplificador, e trabalhar com bastante ganho também na potência, mas ainda assim, em SPL não fica tão forte, tá, e daí você tem menos interferência da sala, e você tem um resultado, né, de amplificação, tá, mais quente, assim, mais bacana. Mas se você vai gravar uma coisa muito moderna, muito saturada, às vezes usar aquele Little Labs que eu mencionei, né, direto com um bom simulador em The Box, tem vários excelentes da Brainworks, ou então às vezes até usar um Camper, né, que é um outro dispositivo modernão, que simula bem esses amplificadores, funciona legal nessas ocasiões. Então, por mais que o seu orçamento não seja muito grande, assim, para comprar a placa e o headphone, faz um orçamento um pouquinho maior, porque se você chegar perto dessa faixa de uns R$ 2.000, você vai ter um resultado operacional muito melhor nas suas gravações. Fala então, galera, se vocês curtiram o vídeo, dá um like aqui embaixo, não deixe de apertar o sininho para receber as notificações toda vez que a gente lançar um vídeo novo. Também, se você tem perguntas para fazer, entra lá no nosso grupo Audio Teoria e Prática, e faz a sua pergunta no post fixado. Fala então, galera, até mais, tchau, tchau!